Bom, vamos começar pela sobrancelha. O que eu uso é esse trio da Ruby Rose. Eu normalmente uso esse marrom aqui do meio. E eu faço a minha sobrancelha com o pincel chanfrado. E venho fazendo o controle da minha sobrancelha. Agora eu vou usar o corretivo. Vou fazer o contorno e deixá-las mais destacadas. Vou usar esse aqui. Então vamos começar. O que eu vou estar usando para fazer o preto vai ser um delineador, como fundo. Aí eu começo com o delineador, para depois selar com a sombra preta. Eu vou usar o mesmo pincel que eu já usei para fazer a sobrancelha. E você passa o delineador em toda a sua pálpebra móvel. Precisa ser certinho, tá? Só não deixa passar muito para não borrar. Porque senão quando você abrir os olhos, ele vai ficar borrando. Passa bem rente os cílios. A gente vai selar esse delineador com a sombra preta. Eu vou usar essa paleta da Mega Nude. Da Luizance. E vou usar esse pretinho dele aqui. Passar com um pincelzinho bem fofinho, para ele depositar bastante pigmento. Então agora eu vou começar com o marrom. Agora eu vou esfumar com o marrom. Vai ser esse mais clarinho aqui. Vou usar esse pincel fofinho. E vou passando no finalzinho do preto. Para cima. Primeiro eu comecei com o marrom mais clarinho. Para poder fazer o degradê. Agora eu venho com o marrom mais escurinho. Para emendar os dois. Vou passar entre um e o outro. Bem nessa emenda. Vou usar esse aqui mais escuro. Para poder cobrir esse preto. Não fica essa faixa que está aparecendo. Sempre olhando, né? Para ver se está ficando igual ao outro. Que já está pronto. Olha, ainda está a marcação. Então eu vou fazer o que? Agora eu vou pegar o pincel que eu usei o preto. Sem passar produto nele. E vou esfumar com ele também. Para ele vir passando o pretinho aqui. Em volta dessa bordinha. Se vocês acharem que já está bom. Então vocês esfumem mais um pouquinho. E hoje eu estou começando pelo olho. Vou deixar para fazer a pele depois. Já porque eu estou usando a sombra preta. Senão pode cair na pele. E aí mancha tudo. Então quando eu terminar de fazer o olho. Aí que eu vou fazer a pele. Se sair um pouquinho aqui nas laterais. Não tem problema, tá gente? Porque depois a gente limpa com o cotonete. Bom, vocês se lembram que eu passei o corretivo. E eu não selei, né? Então a gente vai passar uma sombra. Já está selando. Eu vou usar essa bem clarinha aqui. Que é a primeira dessa paleta. E é bom que com esse pincel. Eu já consigo dar mais uma esfumada ainda. Agora na parte da linha d'água. Eu vou passar um lápis. Vou passar esse da Make B. Do Boticário. Se der alguma borradinha. Aqui no cantinho. Está um pouquinho borrado. Você pode vir com o cotonete e limpar, tá? E eu vou passar tanto na linha d'água. Quanto fora também. Então não tem problema. Se der uma borradinha. Vou esfumar esse lápis agora com sombra marrom. Com esse pincel mais fininho. Eu vou usar esse último marrom que eu usei. Esfuma bem para poder selar esse lápis que você passou. Para que ele não borre depois. Para não ficar com carinha de panda. Agora eu vou usar a caneta delineadora. Da Anaconda. Para fazer o cantinho. Deixar bem pretinho. Porque a gente vai vir com os cílios ainda, né? Pronto. Agora a gente vai passar um pouquinho de máscara de cílios. Bom, agora eu vou colocar os cílios. E já volto. Bom, e agora a gente vai para a pele. Eu vou usar a base da Tracta. A de alta cobertura número 3. E agora eu vou colocar o corretivo. Usando o da Lumpilose Riquet. Esse aqui é o L1. Aqui você tem que tomar cuidado. Para não chegar na parte que já está esfumado, né? Para não borrar. vou usar esse trânsito lúcido da minha make para selar a base de um coletivo vou usar esse bronze para fazer o contorno do nariz vou usar esse pincel oval com o bronzer que eu usei para fazer o contorno fiz o contorno do nariz também com ele vou esfumar com o próprio pincel para dar essa afinadinha no nariz não pode deixar muito marcado senão fica feio agora vamos para o iluminador eu vou usar o da Dylos Pro pincel número 2 você pode passar com o dedo ou com o pincel só tem que ser um pincel mais firme para você fazer ele bem retinho o batom que eu vou estar usando vão ser dois eu vou usar esse gloss da Barbie e esse daqui da Fenza Nude vou fazer o contorno com ele é um nude rosinha vou esperar ele secar um pouquinho ah só faltou um detalhe vamos passar o blush eu só fiz o contorno mas não passei vou passar esse rosinha aqui ele é da Louis Ansi ele é a letra B é uma corzinha né tá muito sem cor enquanto o batom vai secando o batom já secou vamos passar esse gloss o gloss eu vou passar só no centro da boca tá vou chegar no contorno para poder dar esse efeito degradê lindo né bom gente esse foi o resultado super facinho de fazer com preto e marrom você faz essa make super do babado se vocês gostarem dê um joinha aí se inscreve no meu canal curta a minha página o Dicas e Toques da Loirinha lá no blog também e no Instagram e por hoje é só gente beijinho e tchau e aí